A defesa pode fazer uma observação que é belíssima a explanação de sua excelência, o representante da população, ao final não pediu a condenação na Lava Jato. Fez uma longa explanação técnica, interessante, sociológica, política, mas sem pedir a condenação na Lava Jato. E nós estamos aqui mostrando para essa educação de plateia a importância e a capilaridade da Lava Jato. Salvar o Brasil, um juiz com dedicação exclusiva, eu não consigo entender essa crítica. Nós temos uma facilidade hoje que não precisa distribuir processo, tudo é economia processual. Eu estava fazendo um debate semana passada, o doutor Janot ia bater comigo, e não foi, mas na palestra anterior falou o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que a necessidade de encurtar os processos brasileiros. Ele disse, olha, nós temos que ter um momento em que o juiz pega o processo e diz, isso aqui é um caso sim, daqui a três meses tem a sentença. Um pouco mais complicado, daqui a seis meses tem a sentença. Mais complicado ainda nove meses. Ora, aqui em Curitiba, minha cliente, o processo já chega com sentença. Eu não consigo entender a má vontade que existe. Você imagina, não querendo nove meses, doze meses, aqui já tem a sentença pronta. É claro, nós ainda temos que conviver com a defesa. Mas o processo natural de evolução é só ver nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Logo, logo, nós conseguiremos avançar para que isso não seja realmente uma necessidade. É só olhar. mudando o exemplar, porque na verdade eu tinha uma certa dificuldade para fazer a separação, porque eu me mirei naquele outro exemplo. E com isso, às vezes, eu tenho dificuldade de leitura. Mas está, o real em show, aumento no subsídio da categoria, uma coisa importantíssima, critica uma espetacularização no processo penal brasileiro. Eu vi aqui o doutor Eugênio, sua excelência, dizendo das dificuldades que estão as empresas brasileiras. Ora, imagina a movimentação econômica das palestras, que através da espetacularização pode ser feita. É uma forma de resgatar a economia. Não se pode ver apenas um ato. Eu vi aqui perplexos, me permite, sua excelência, doutor Eugênio, a quem devolta amizade e respeita há muitos anos, dizer e reclamar do desemprego, por causa do esforço concentrado que a operação faz minha cliente, para poder salvar o país. Ora, eu me lembro, e vejam aqui meus colegas de escritório, a história é que vai nos absorver. É só lembrar que Napoleão saiu do Borundino, quando ele voltou, que tinha milhares e milhares de franceses em sepultos, na neve, e que o seu secretário particular disse, isso não me assusta? Todos esses mortos? E qual foi a resposta dele? O que é um milhão de mortos dentro da história? O que é um milhão de desempregados dentro da história? Eu pergunto aos senhores jurados, alguns daqueles mortos lá franceses, tem o nome hoje no panteão da glória? Não tem. Napoleão está lá. Nem quis o panteão. Foi logo no lugar mais preservado. Eu pergunto, esses milhões de desempregados que ninguém está de nome, estarão no panteão da glória? Não, mas os representantes, os meus clientes, estarão. Essa é a verdadeira absolução. É a absolução da história. Nós temos ali as provas ilícitas, e aí é uma má vontade, porque é ilícita de boa fé. Vocês agora não querem acreditar no Ministério Público Federal. Há uma dificuldade de fazer a defesa frente a uma plateia qualificada, mas com toda a Nazênes, que não entende que nós precisamos acreditar e resgatar a boa fé. A boa fé da Polícia Federal, a boa fé de parte do Poder Judiciário. É claro, eu até entendo que houve um certo abuso, que eu reconheço, ao dizer desta necessidade de aprovar a qualquer custo, porque era um projeto popular com dois milhões de assinatura. Eu até castiguei isso internamente, porque pediram a Maria Fernanda dentro para colher a assinatura. Se ela pede para mim, eu assino qualquer coisa. Então, houve e sempre há algum tipo de acesso, mas, veja bem, diminuiu o alcance do Agascorpos. O Agascorpos nitidamente atrapalha o processo penal. É só ver o Supremo Tribunal Federal. Sabe quem é o último, talvez, tirando dois ou três ministros da atualidade? O ministro Moreira Alves era mais garantista do Agascorpos do que a primeira cama do Supremo Tribunal Federal. E depois dizem que quem está errado é a minha cliente. A minha cliente está refletindo o pensamento de boa parte do Juntos Cargo. Nós temos ainda uma série de outras questões. A execução imediata da pena, eu, enquanto não era ainda advogado dessa cliente, sustentei no Supremo Tribunal a DC 43 pela presunção de inocência. Mas eu quero fazer uma reflexão. Você veja bem, a vantagem que é nós colocarmos na cadeia mais duzentos mil pessoas, tirar essas pessoas da rua. Veja a quantidade de emprego que daríamos para a massa carcerária, para pessoas que cuidam dos presídios. nós nunca com o problema do desemprego, vamos entregar pessoas nas cadeias. Será possível aprender? Claro. A mídia às vezes exagera. Diz que é para aprender quinze ou vinte empresários. Não. Vamos aprender logo nos centavos mil pessoas. porque com isso nós conseguiremos passar talvez para o segundo lugar. Olha só que vantagem, que orgulho. Segundo lugar dos países que mais presos tem no mundo. Esses tipos de glória não nos dão. Claro que não podemos competir com os Estados Unidos, que tem quatro milhões de presos. Mas nós estamos chegando na China, precisamos todos estar unidos. o país está faltando quando a dívida vem está faltando um pouco de autoestima para nós podermos chegar nos foros internacionais. Nós somos o segundo país em presos. Tudo isso tem uma importância muito grande na análise que se faz para poder investir no país. Doutor Eugênio reclamou que as empresas não viram para cá. Se nós falamos mas nós somos o segundo país em presos do mundo. isso é um fator importantíssimo. A menina moral poderá dizer isso nos 40 países onde eu venho de livro. Então, nós temos hoje uma crítica que realmente pode ser criticar o teste de integridade. Essa pegadinha é uma ideia genial. É uma pegadinha confusão na época. Vocês não têm humor? O país perdeu o humor? não é um teste de integridade para os altos cargos. Não, claro que não. É para aquele cidadão que está lá competindo em um cargo menor. Isso é uma coisa importantíssima. E nós podemos também aceitar críticas, mas quanto se diz do fato dos heróis nacionais e dos servidores públicos que estão pegando cada vez mais uma dimensão, eu acho que aí há um exagero. Porque há uma necessidade do reconhecimento popular do trabalho da minha cliente. Minha cliente faz o possível e o impossível para ser rápido. Já não me preocupa mais com a defesa. Já é um avanço. já consegue tocar o processo praticamente definido desde o início qual será a sentença. Já é outro avanço. Conseguimos, e é uma coisa notável, conseguimos ter jurisdição nacional. Se você encher um tanque no Acre, num posto BR, aqui é que vai ser processado. porque existe uma conexão probatória evidente. Então, se nós conseguimos esses avanços a muito custo, nós só podemos entender que essa crítica vem por falta de entendimento. Talvez a minha cliente seja não assessorada pela grande mídia. eu desconfio que o maior erro da minha cliente foi não saber falar com a grande mídia. Praticamente não sai na grande mídia. Só nas mídias sociais. Então, eu, inclusive, eu tinha proposto a hipótese de interação, porque eu gostaria de dizer algumas coisas sobre isso, mas não foi aceito, eu respeito a decisão de vossa excelência, mas eu quero registrar que a falta de apoio da grande mídia que faz essa injustiça que se parte da sociedade brasileira, fez gente, não toda a sociedade brasileira, mas parte da brasileira, tem essa má impressão da minha cliente, com todos os avanços que nós fizemos. Eu repito, o que é um de desempregados feito a história, a história é que nos absorvesse, sem dúvida. e nós vemos aí, com alguma preocupação, a crítica que foi feita aqui, com sua excelência, é o fato de a acusação de que são tentativas de serem heróis, como se as pessoas que estão envolvidas numa luta insana, com uma dedicação exclusiva, ora, por que não podem ser heróis? Qual é o problema? Se nós fizermos aquilo que está, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista da defesa, aquilo que está delineado para essa operação chegar a fazer, nós estamos agora com 45 operações, mas o plano é 6500 operações, nós não podemos parar, nós temos que fazer crescer e se isso através de uma aceitação espontânea, porque não é que a mídia está trabalhando para isso, tornar essas pessoas com uma aura de herói, não há nenhum problema nisso, para isso houve a proposta de que pudessem usar o panteão dentro, na frente do Congresso Nacional, ou mesmo em Paris, dado que a possibilidade com o Congresso Nacional pode não ser uma coisa extremamente interessante, porém, penso que, para a surpresa daqueles que têm os olhos sempre negativos, verão vários componentes da minha cliente logo ocupando os cargos lá, estarão do outro lado da rua, porque, evidentemente, não se pode perder essa popularidade que se criou em torno da Operação Zava Jato. Nós temos uma palavra do doutor procurador que abusou, que disse que o sucesso subiu a cabeça da minha cliente. E eu peço ao senhor jurado especialmente que prestem atenção nessa frase, porque ela vai ser a base do meu pedido técnico final. Não sou eu que estou dizendo que o sucesso subiu a cabeça, foi a acusação que veio aqui e disse que o sucesso subiu a cabeça da minha cliente. O importante de pensar, nós criamos, por exemplo, dentro da Lava Jato, a hipótese de delação a granela. Olha que maravilha. ninguém vê as mentais, só críticas. A delação vai um diretor e de lá. Para que ouvir horas e horas de delação de sete, oito, doze, quinze, vinte, setenta delaturas? Não precisa. Faz um acordo e tem setenta delações. Nós temos uma capacidade de agilizar as relações e mais, também com absoluta injustiça, doutor procurador. Você mesmo enunciou o recall. Hoje, olha só, sob a visão do empresário. Veja que nós pensamos não apenas nos desvalidos, nós pensamos não somente naqueles que nos apoiam através das grandes redes de televisão, mas nós pensamos também no empresário brasileiro. A minha cliente tem uma preocupação muito grande com os empresários. O que é o recall que nós fomentamos? Foi um sustanato do que eu achei que era um progredor da República. Então, nós temos hoje o fomento do recall que é uma coisa impressionante. Vejam bem, senhores jurados, como é importante o recall. O empresário é o empresário bem-sucedido. Saqueou o país durante anos. Não foi descoberto. Ele vive como sendo um homem bem-sucedido e respeitado por toda a sociedade. Qual é a vantagem do recall que nós alimentamos e criamos de forma maciça? A vantagem é que, sempre foi descoberto, ele sabe que pode fazer uma delação. Devolve um pouquinho do que levou, combina com a gente de entregar algumas pessoas, não precisa de preço, porque as cabeças estão muito cheias, fica em casa. e o principal, se nessas delações a granel ele for descoberto, mentindo ou omitindo, ele não perde os benefícios. Olha que genial, tudo isso criação, absolutamente criação da minha cliente que não é valorizada. o empresário descoberto delata, entrega um pouquinho do dinheiro, delata cinco ou seis que eles pediram, delata os quatro ou cinco inimigos para tirar do mercado. Depois, é descoberto que mentiu, não perde os benefícios. É uma vantagem enorme que nós criamos. Aí ele faz o igual, ele dá mais um pouquinho de dinheiro, entrega mais um ou dois e continua na relação. Quer dizer, isso é um aprimoramento. Aí dizem, mas isso é uma jantarutical brasileira, não tem lugar nenhum do mundo. É falta de valorização do que é nacional. Nós temos que valorizar o que é nosso são as inovações que vêm exatamente dessa, eu acho, não tem nada a ver, dessa genialidade da minha cliente. E é uma genialidade que está prestes a não ter limites. Obrigado. Nós temos ainda algumas questões que nós temos que enfrentar. A realidade como hoje se vê o Brasil. Quando o ministro Carlos Dias assumiu o ministério da justiça, ele me procurou e disse quero que você convide o Paulo Lacerda para ser o diretor-geral da Lúcia Federal. Eu fui ao Paulo Lacerda e ao José Carlos Dias e o Paulo Lacerda disse eu não posso aceitar porque eu sei que não terei nenhuma independência neste governo do Fernando Henrique. Passam os dois anos, assume o Marcos Tomás Bastos por coincidência, fala, Cacai, vai, convido o Paulo Lacerda e você não vai aceitar. Ele já negou dos recados deles. Eu fui ao Paulo Lacerda e disse, não, neste governo eu vou aceitar porque eu sei que terei independência. Então, anos depois, querem criticar a ação da Polícia General. Mudou. estamos fazendo um trabalho e tem que reconhecer se há excessos, está aí o poder judiciário completamente independente. Se tem excessos, é só ir ao judiciário. Tem o juiz, tem o tribunal e tem até o Supremo Tribunal. Então, não vamos fazer uma injustiça com as instituições trabalhando. O doutor procurador que fez a acusação falou que expulsou a expressão que teria balas. Eu acho que talvez o assinante está fora do tempo. Hoje são flechas. Estamos usando flechas. Mas para que usar flechas? Para poder valorizar o produto nacional. Valorizar a madeira nacional. Então, eu não consigo entender esse excesso de crítica. Vou dar um outro exemplo para mostrar como o país mudou e mudou para melhor. Se nós, a minha cliente às vezes é acusada de alguns excessos, esses excessos tem por causa desse período de mudança. Em 70, 80 anos a gente vai melhorar. Que é mais ou menos o prazo que eu acho que deve durar ainda essa operação. várias e várias adaptações. Eu me lembro que teve uma operação há muitos anos atrás na Bahia e eu fui levar um diretor para a depor e perguntei para o delegado o senhor vai relatar quando o inquérito. Ele disse eu vou ouvir amanhã o governador e relato. Eu olhei para o mais baixo e falei o delegado ouviu a CM. no outro dia eu fiquei sabendo que o diretor o delegado tinha voltado para a Brasília. Uma sede pegou o telefone ligou para o diretor e falou assim tem um delegado aqui que disse que vai me ouvir. Ele tem 24 horas para deixar os limites da Bahia ou vai andar algemado no Pelourinho. Isso há muito pouco tempo atrás olha os avanços. hoje criticam a condução coercitiva nós lutamos por não prender num ato benevolente não conseguem entender o lado humanitário da minha cliente. Essa é a realidade é uma má vontade claro que é uma vontade muito concentrada. Quero ver botar a minha cliente ser julgada no Jornal Nacional. Aí eu quero ver bem nós temos também algumas questões que são importantes nós temos uma comparação frequente com a operação italiana. Penso que isso é uma ofensa para a minha cliente. A minha cliente é muito melhor do que a operação tirando o fato de que houve uma manifestação de sua excelência aos juízes dizendo olha prendemos pouco prendemos só 170 lá na Itália foram 800 nós temos aí muita lei ainda tem muita prisão para ser feita ainda. Mas na Itália a operação resultou em mais de 30 suicídios resultou no Berlusconi presidente da república resultou num fracasso absoluto absoluto do final da operação onde se descobriu através da coordenação daquele ator injusta que tudo era armado de que os denatores estavam entregando seus inimigos para a prisão e enquanto isso nós temos uma operação que a minha cliente é completamente pacífica claro tem prisões prisões para denatar mas isso é porque no momento traz do que passamos são prisões feitas para um objetivo maior que é o objetivo de mudar o país eu imagino o que será esse país você imagina na nossa geração os jovens iam para a rua para pedir liberdade hoje a gente vê o jovem na rua pedindo mais prisão é uma cultura de cultura que não é fácil de mudar é uma coisa extremamente eu acho que é uma injustiça na visão que se faz da minha cliente sobre principalmente essa hipótese de imaginar que existe uma unidade da operação Lava Jato a operação Lava Jato ela não é uma só eu tenho dificuldade para fazer a defesa porque tem uma comunidade federal brigando com o ministério porque tudo é operação Lava Jato ninguém sabe bem qual é o motivo e o porquê nem eu sou advogado que estou cuidando dos interesses da operação mas nós não podemos imaginar que a operação tem essa coerção suficiente para uma condenação é óbvio que quando se discute os excessos eu quero falar um por um daquilo que foi dito pelo procurador geral mas nós temos que ver as diferenças que estão sendo feitas por exemplo foi citado aqui o caso do Mensalão eu advoguei do Mensalão acompanhei é claro por falta de conhecimento da teoria do domínio do fato usaram a teoria de forma inadequada e fizeram a subleitura para poder forçar algumas condenações isso não acontece na Lava Jato atuar um conhecimento técnico absoluto tanto é que um tribunal da quarta região praticamente não modifica as tendências eu estou trazendo fatos para os jurados o jurado tem que analisar os fatos também